Chegou aí? Vamos? Iniciando a entrevista coletiva com o atacante Júnior Sosa Você que vive essa expectativa de lesão, de se relacionar, de dolar Com o grupo que você adora jogar, que é o time internacional Qual a expectativa? Eu fiz um procedimento, um tratamento específico para tentar voltar um pouco antes Ontem eu já fiz um trabalho com o grupo, me senti bem Hoje vou fazer mais um trabalho para ver se consigo passar nesse teste para ir para o jogo Mas estou confiante, estou bem E no jogo, nessa grandeza, os jogadores querem participar e eu estou ansioso que possa dar certo Júnior é um jogo para o Asa, típico, mas você já encarou esse internacional por algumas vezes no Sul De repente, se você tiver a opção de ser pelo menos relacionado, de entrar até a correr da partida Vai brigar para ter a lei do ex? Na verdade, não é nem lei do ex, é porque eu joguei no Grêmio Era o rival, eu joguei três grenais quando eu estava lá Eu tive a felicidade de fazer três gols na época Um dos maiores clássicos do Brasil Clássico que marca muito, principalmente lá no Sul Faz muito tempo já, mas até hoje as pessoas lembram E se puder jogar esse jogo aí, um jogo importante E se puder ir para o banco e ajudar meus companheiros se precisarem no segundo tempo Eu vou ficar feliz, vou dar o meu melhor para tentar ajudar o Asa A maior lembrança que você tem desses clássicos são esses três gols que você fez? Com certeza, né? Na minha carreira, eu sempre fui um cara privilegiado Meu primeiro gol como profissional foi em um clássico contra o CRB E depois, na minha carreira, eu sempre fiz gols em clássico Em Goiânia, sempre fiz gols E lá tive a felicidade também de marcar esses três gols Foi muito importante, na verdade Na minha trajetória, eu fiquei marcado até hoje como um engrenal Em fazer gol nesses clássicos E pela dificuldade que é Eu era um garoto ainda jovem E naquela época lá entrei Não senti o peso do jogo E pude ser decisivo A gente conversa bastante Tem o Feijão, o Cris Lucas também é gaúcho Então a gente conversa bastante sobre essa rivalidade O Feijão falou que até estava olhando esse jogo lá Quando eu fiz os gols Mas é brincadeira saudável Hoje a gente somos companheiros aqui Somos praticamente uma família O Feijão é um cara que eu respeito muito E considero por estar jogando junto já há três anos praticamente Hoje estamos juntos aí para ajudar o Asa Mais uma pergunta sobre essa história Tem um sentimento diferente de enfrentar o Inter? Já que foi para o rival que teve o Grêmio? Com certeza, sempre tem algo a mais Quando você joga com a equipe que você conhece Alguns torcedores grêmistas mandam mensagem Pedindo para que a gente possa eliminar o Inter É nosso objetivo também Então vamos focado Independente de quem começa o jogo ou não Então a gente está bem preparado aí para ir em busca dessa vitória Que vai ficar marcada na história do Asa Olha, pessoal, mas as qualidades positivas do Asa O Inter Nacional tem se preocupado Fazem vocês acreditarem na qualificação? Eu até estava conversando ontem com meus companheiros Eu acho que a gente tem que tirar de parâmetro o jogo para o CSA A gente fez um bom jogo, assim, taticamente Todo mundo marcando E quando teve a bola a gente jogou A gente não teve medo de jogar Conseguiu fazer um bom jogo Conseguimos fazer dois gols naquele jogo Então acho que a gente tem que entrar no foco E a determinação daquele jogo Eu até estava conversando com o meu Eu falei, gente, se a gente fizer um jogo parecido com aquele A gente tem grande chance de buscar essa classificação aí Se a gente jogar compacto, marcando forte E quando tiver a bola a gente sair para jogar Eu acho que a gente tem chance de classificar Com a ajuda dessa torcida que empurra Ela que cobra também E é um grande jogo O que você espera do torcedor? Claro, vai notar o Coracir Essa partida em que o Ader já foi falado Mas precisa vencer o jogo Muita gente está classificada Como reverter essa situação com a grande torcida? Esperando que eles possam voltar Que nem ano passado contra o Goiás A gente também vinha num momento assim Não tão bom, né? Vinha oscilando muito E a torcida nos ajudou A gente fez um bom jogo Ano passado contra o Goiás Jogou de igual por igual Infelizmente No campeonato tem essa regra aí Que o time visitante vem com a vantagem do empate Que é meio complicado Mas com o apoio da nossa torcida A gente sabe a força que eles têm aí Quando eles querem apoiar mesmo Faz a diferença Só convidar eles que possam vir Para nos ajudar No jogo que nos apoia Se tiver que cobrar Que cobre depois Fisicamente eu fiz poucos trabalhos Até agora Só que ontem eu fiz ali Consegui movimentar um pouco Não senti tanto Então eu estou bem ansioso mesmo Para falar a verdade Porque eu quero participar muito desse jogo Pela grandeza do jogo Ano passado eu já não participei contra o Goiás Fiquei um pouco triste Agora esse ano Um lance infeliz Lá no pênalti Eu machuquei Mas eu estou bem Esperançoso aí Que possa dar certo E eu possa estar para ajudar Pessoal, queria para você relembrar A final de 2011 Lá no Beira Rio Foi uma final Bem disputada Por ser um clássico Infelizmente a gente perdeu aquela final Para o Inter A gente perdeu nos pênaltis Jogando em casa Mas como eu falei Para mim foi marcante pelos gols Os gols que mudaram muito a minha vida A visibilidade e tudo Aumentou muito depois ali Então foi marcante para mim Em quase todos os lugares que eu passei Tenho a felicidade de chegar em finais Umas você ganha Outras você perde Que é normal Nem sempre vai ganhar Mas o foco total é agora no Asa Esse jogo aí Para a gente passar de fase É um jogo grande É um jogo que financeiramente é importante para o clube Então a gente está focado e forte Depois do jogo contra o S.A. O Asa começou a oscilar um pouco Com a irregularidade muito grande Vocês têm conversado sobre isso Tendo em vista que o Asa Precisa ser cirúrgico ou mesmo? A gente conversa bastante É que depois também O professor vem mestrando um pouco o time Porque são duas competições A Copa Alagoas O Alagoano A gente também teve no comício Lá na Copa do Nordeste Mas a gente está ciente A gente tem que melhorar Tem que ter um padrão de jogo Como o professor vem trabalhando Com três zagueiros Para que a gente venha trabalhar forte E com a bola, como eu falo A gente tem que jogar Não pode se omitir Principalmente nesses jogos grandes Às vezes o pessoal Ah, é o Inter Mas os caras jogam e deixam jogar Se a gente fizer um jogo equilibrado e forte A gente tem apenas condições De sair classificado Eu aprendi muito com ele a ser um nove Na verdade Porque antes eu saia muito da área Tudo Você é um jogador leve Ele falava Pô, a gente contratou você como nove Você tem que começar a acostumar A jogar mais centralizado Porque você é um definidor Tem que estar sempre ali perto do gol Coisa também que ele me ajudou muito na época Era questões de impedimento Eu ficava muito impedido Por não ter tido uma base Assim no começo da minha carreira Eu comecei no Igacy Até o professor Walter lá Que era o treinador Os juniores me ajudou um pouco Mas eu não tive um trabalho específico Assim tudo E eu sentia muito isso Mas ele é um cara brincalhão Era um paizão, na verdade E ele falava muito pra gente Que jogava do meio pra frente Que do meio pra frente A gente tinha liberdade Pra ser ousado E pra ser feliz dentro de campo E se divertir Mas com responsabilidade Valeu Obrigado Obrigado Obrigado